E aí galera, beleza? Meu nome é Renato, vou estar fazendo mais um vídeo hoje para o canal para vocês, vou estar mostrando para vocês aí a preparação das peças para a pintura, vou começar a preparar aí os kits de plástico aí para a pintura, que eu vou levar para fazer a pintura, o grafite vou estar mostrando para vocês aí como que eu vou fazer para estar preparando essas peças aí, beleza? Se você estiver gostando dos vídeos, peço para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu like aí, para estar fortalecendo o canal, beleza? Bora para o vídeo! Aqui é o escudo da moto A cadenade frontal, né? Também Aqui está quebrada, vou arrumar, vou colar ela, vai dar choque O que aconteceu nessa peça aqui, eu tirei a tinta que estava aqui com o Pintoff Aí eu não sei se o Pintoff acabou agredindo o plástico e acabou dando reação no plástico e ficou bem grosso, bem zoado Aí eu tive que fazer, aí eu comprei lixa Eu comprei as lixas, eu comprei uma, comprei lixa 400, 280 e 220 O que eu estou fazendo? Estou passando 220, né? Que é a mais grossa Vou passar 220, aqui eu passei já, já melhorou já aqui, já está liso Estava tudo assim, tudo assim Parece cola, parece que o plástico deu reação no plástico Aí o que eu fiz? Aí eu, essa moto eu estou restaurando ela para gastar o menos possível Então eu só vou gastar com coisas que realmente não vai ter jeito de arrumar Então a princípio eu vou arrumar esse quebrado aqui, ó Vou colar ele por dentro Por fora aqui eu passo uma massa acrílica por fora Passo uma massa e como vai para a pintura, vai fazer um grafite aqui e vai esconder Se caso der para esconder, se não der para esconder eu tenho que comprar outra, não tem jeito Mas a princípio eu vou fazer tudo nessa moto para gastar menos Vou fazer eu mesmo as coisas, as coisas que eu sei fazer eu vou fazendo Para economizar no máximo Aí lixei aqui, já está bem liso já Aí eu vou ir trabalhando com as lixas agora Passei a 220, aí vou passar a 250, depois eu passo a 400 para dar acabamento Aí aqui, ó, essa aqui é a carenagem do farol Estava quebrado aqui, ó, eu colei ele também Com o Vedashock por dentro, ó, colei Aí eu vou começar a lixar também ela Lixar e mostro para vocês O paralama também quebrou aqui, ó, o paralama Estava quebrado Aí estava afundando Colei também com o Vedashock aqui, ó Por cima Colei também, isso aqui é garantido Pode ficar tranquilo que não quebra de novo não Ali, não quebra Aí, ó, o paralama aqui, ó, vou lixar e vou pintar Aqui, ó, o prestador de perna também Eu vou lixar e vou pintar ele também Tá pretão, vou lixar e pintar E aqui são as laterais Aí eu vou mostrando para vocês aí o andar da preparação das peças aí Aí, galera, vou estar colando aqui, ó O caranagem frontal da moto Mostrei para vocês aqui Quebrou aqui, ó Quebrou aqui e quebrou aqui embaixo Eu já colei aqui um pouco já Com o Super Bonder mesmo, né? Para conseguir trabalhar direito com a O Vedashock Aí eu vou usar o Vedashock Aquele, aquela cola que eu sempre uso Para restauro, que te reparo Ele é endurecedor e resina Aí fica uma cola bem resistente Aí o Vedashock Vou colar aqui por dentro Passei uma camada fina aqui agora Nos dois Aí eu vou passar uma camada grossa aqui Para estar colando Para estar colando Essa caranagem frontal aqui Coloquei aqui já Resina Resina é branca E o endurocedor é o mais escuro Aí eu vou mexer aqui Uma mão é meio difícil Vou mexer aqui essa cola aqui Mexer aqui E aplicar aqui Na carenagem E aí depois eu mostro para vocês aí o resultado Beleza? Aí galera, eu vou mostrar para vocês aqui Como é que está os kits Eu lixei eles Lixei ele Olha o frontal Que eu falei que ia dar um talento Ele ficou bem liso Olha Tem umas pequenas marcas aqui Que eu acho que o fundo vai cobrir Mas ficou bem liso Eu gostei do resultado E as laterais Kit lateral Eu lixei ele Tirei todo o verniz Tirei toda a tinta que estava em cima E Nas imperfeições Tinha umas imperfeições Umas marcas de uso Eu tirei com uma massa Corrigi com a massa Algum quebrado que tinha Eu colei E corrigi com a massa Aqui é tudo correção Falta lixar agora Essa peça aqui já estava quebrada A capa do farol Ou do Do painel Aqui estava quebrada Estava quebrado Eu colei Por dentro Com o Veda-Shock Por dentro e por fora E aqui eu tirei o excesso de cola E aqui já está na massa Já está lisinho Já está lisinho Já passei a massa A massa Já lixei aqui Está pronto para pintura Já está pronto para Para fundo E depois a pintura As laterais aqui Ainda falta lixar Aqui ó Falta lixar Está bem grossa Ainda falta lixar Aqui falta lixar Então falta lixar Algumas coisas Aí eu A massa que eu uso Eu uso essa massa poliéster Nossa poliéster Baixa densidade Ela vem com a massa E o catalisador Essa massa aqui Ela é bem mais fácil De trabalhar Do que a A massa acrílica A massa acrílica Que funileiro usa Aquela massa cinza Ela é bem treta De usar ela Essa acrílica Essa poliéster Que eu uso aqui Ela é bem fácil De trabalhar Ela faz menos sujeira E eu consigo Manusear ela melhor Então eu uso Essa poliéster É uma massa Que eu indico Para vocês Quem quer Fazer alguma correção Para pintura E for fazer Em vez de passar Massa acrílica Passa massa poliéster Beleza? Vou mostrando Para vocês A preparação Do kit para pintura E aí galera Já mandei os kits Para pintura E já foi Para pintura E falta pintar Essas daqui Essas daqui Eu vou pintar De preto brilhante Mesmo Então essas daqui Não faz parte Do kit Então eu vou pintar Aí Depois você vê Na finalização Da moto Quem ficou até o final Muito obrigado Quem estiver gostando Dos vídeos Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação E deixa o seu like Para estar ajudando O canal aí Beleza? E valeu Compartilha Para geral Aí E bora Para a restauração Da B100 E só esperar Os próximos vídeos Beleza? Valeu!